Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo certo? Hoje, entrando em mais um encontro aí com todas as pessoas que têm nos seguido diariamente aí no canal do YouTube, agradecendo a presença de todas elas, todos os vídeos com mais de 50 mil visualizações no primeiro dia, assim. Isso é maravilhoso, porque quando a gente tem 50 mil pessoas que passam há um tempo relativamente grande, prestando atenção nas informações, respeitando o espaço, dialogando e interessada em receber uma informação, eu brinco que não é aquela fast food, ou seja, aquela informação que vem com algum tipo de fundamento, de estudo, de preparo antes, elas se tornam embaixadoras desse conhecimento. Então, elas têm a capacidade de espalhar essa informação para muito mais gente. Então, eu tenho certeza que centenas de milhares de pessoas estão sendo impactadas pela informação que a gente tem trazido com todo o cuidado aqui todos os dias. As pessoas devem estar notando que hoje eu estou num visual um pouco diferente aqui. Eu me quarentenei, né? Então, até aquela vingança de sextou, hoje é quarentenou para mim, né? Quarentenou, vim aqui para a minha chácara. Então, estou aqui trabalhando o dia inteiro, estudando o dia inteiro, lendo um monte de coisa, mas eu não poderia, né? E eu, coitado da Luciana, já estou aqui pedindo mais do que eu mereço para ela. Ela está ajudando tanto. Aliás, o teu vídeo foi um sucesso, assim, as pessoas agradecendo. Eu perdi a conta do número de pessoas que me mandaram mensagens agradecendo a aula que você deu outro dia. Uma aula espetacular, muito didática. As pessoas são muito leves o jeito dela falar, de uma coisa que, às vezes, parece tão complicada. Então, agradecer isso, né? E eu queria começar, além de dar dando esse olá, essas boas-vindas novamente ao nosso espaço aqui, falando o seguinte, ontem foi um frenesi no Brasil, e eu acho que no mundo inteiro, muito por culpa do Trump, né? Que foi para a televisão e falou o seguinte, olha, não falou assim, né? Mas a mensagem que as pessoas pegou foi assim, ó, resolvido o problema. Ufa, descobrimos cloroquina. Agora fizemos um teste, 100% das pessoas que tomaram se curaram. Então, acabou o problema. E o negócio foi um frenesi tão grande que as pessoas saíram correndo para a farmácia, todo mundo fazendo estoque desse negócio. Os mercados reagiram, começou a espalhar em todos os grupos de WhatsApp, aquele grupo da tia do WhatsApp, dos amigos do colégio, dos amigos da faculdade. E esse negócio, assim, eu comecei a dar uma pesquisada e vi que o negócio, além de não ser como estavam falando, podia ser um perigo enorme. Te mandei uma mensagem ontem à noite, você me deu uma explicação espetacular, e eu te pedi esse favor para participar do programa de hoje e falar um pouquinho. Cloroquina, Luciana, acabou o coronavírus? Desculpa, mas até provoca essa reação. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar, na verdade, agradecendo as manifestações das pessoas. Eu realmente não tinha noção da repercussão que poderia ter. E eu fico muito feliz de ter conseguido passar a mensagem, porque o objetivo é esse. Ainda bem que os meus 16 anos de docência ajudaram a gente a transformar, talvez, um assunto muito complexo em alguma coisa palatável. Eu acho que é isso que as pessoas estão precisando agora. Calma, muita calma nessa hora. E digerir a informação com dados, com dados mesmo. Porque o que a gente vê é muita irresponsabilidade, inclusive dos líderes mundiais. O que eu considero, assim, isso é uma opinião minha, mas eu vou colocar aqui uma irresponsabilidade do Trump ter feito o que ele fez ontem. Quase como ele estava querendo desfazer toda a sucessão de uma política mal feita no início da epidemia nos Estados Unidos. Ele estava querendo realmente tirar a atenção do problema que é sério e distrair as pessoas nesse momento. E pode ter um impacto muito ruim. Porque, na verdade, aquilo que eu te falei, Eduardo, ontem, quando você me pediu a explicação, é que não, não acabou o problema. A cloroquina não é a solução. Ela pode até ser um medicamento que futuramente vai ser usado contra o coronavírus, mas não é o que a gente sabe no momento. Então, o que acontece, eu acho que eu vou mais ou menos falar aquilo que eu falei ontem para você no áudio. Isso, foi maravilhoso aquilo. A cloroquina é um medicamento, e é um medicamento que tem a sua eficácia comprovada contra três doenças. E é isso, tá? É malária, então, ele é um antimalárico e ele foi descoberto, sim. Ela é utilizada, então, no controle da infecção pela malária. É utilizado no lúpus eritrematoso e na artrite reumatoide. Então, uma doença infecciosa, malária, e duas doenças crônicas degenerativas, alto e mortes. E para essas doenças é o que a gente chama de um medicamento de prateleira de farmácia. Vários testes muito bem controlados foram feitos para a liberação desse medicamento para esses fins. O que está acontecendo no caso do coronavírus? A gente sabe de muito tempo no laboratório que a cloroquina é uma droga, a gente vai falar droga no sentido genérico, que é uma substância que bloqueia a replicação, a capacidade do vírus entrar e replicar nas células. E ela funciona no laboratório, quando a gente faz o experimento controlado no laboratório, no sistema fechadinho, que é uma cultura de células que a gente mantém no laboratório, ela pode ser eficaz contra diversos vírus que usam esse mecanismo de entrar na célula, que é um mecanismo que diferentes vírus usam o mesmo tipo de mecanismo para conseguir entrar na célula. E a cloroquina é muito eficaz para bloquear isso, mas isso nas células no laboratório, que a gente está olhando o evento isolado. E aí a gente sabe que ela bloqueia a entrada de vírus que causam resfriados comuns, que ela bloqueia a entrada do próprio influenza na célula, que ela bloqueia a entrada desses vírus que causam febres hemorrágicas. Só que todos esses resultados muito promissores no laboratório, quando foram feitos testes clínicos, como opção terapêutica de usar cloroquina para, então, curar infecções como gripe por influenza, resfriados ou mesmo febres hemorrágicas, se mostrou ineficiente. Não funcionou nem nos modelos animais que a gente usa para testar a infecção, nem nos próprios seres humanos. Então, existe uma distância muito grande entre o que funciona no laboratório, que é uma primeira etapa, o primeiro passo para a gente saber se aquela molécula, aquela substância é promissora ou não, até chegar no ser humano. E aí, só quando chegar lá nos testes clínicos muito bem controlados, é que a gente vai saber se ela, de fato, funciona para curar uma infecção. Tá, mas o que está acontecendo? Foi um estudo de Stanford, foi um estudo da França, foi um estudo da China. Na verdade, não foi um estudo ainda, tá? Isso que as pessoas têm que ter muita cautela. A cloroquina foi utilizada em conjunto com outros medicamentos nos pacientes graves, internados, tá? Numa tentativa de tirar o paciente do quadro grave, de recuperar aquele paciente. A gente ainda não sabe a eficácia comprovada, tá? Nesse estudo do Stanford, eles falam que 75% dos indivíduos se recuperaram pós o tratamento com essa combinação, que era a cloroquina com outros medicamentos, né? Só que ainda não foram divulgados os dados desse pequeno teste que foi feito, esse pequeno teste clínico que foi feito diretamente no paciente grave. Então, o uso que foi feito da cloroquina é o que a gente chama de um uso compassivo. É uma tentativa de melhorar um paciente grave num cenário no qual você não tem opção terapêutica, tá? E aí tiveram resultados promissores nos Estados Unidos, na França, na China, mas a gente ainda não sabe os números de fato, se foi realmente eficaz, se foi só a cloroquina ou é, basta eu usar a cloroquina, eu tenho que combinar a cloroquina com outras medicações, outros medicamentos para ser eficientes naquela situação, tá? Ou se, quando eu aumentar o número de indivíduos que eu fizer o tratamento versus o que eu não fizer o tratamento, eu vou continuar vendo a eficácia? Porque tudo isso são análises estatísticas que a gente tem que fazer, o grupo que é tratado versus o grupo que não é, né? Então, ainda está cedo, é uma alternativa para o paciente grave, eu acho que é isso que tem que ficar muito claro, tratamento com cloroquina contra coronavírus, só no ambiente hospitalar, decisões médicas, da quantidade, até isso, a gente nem sabe qual é a dose direito, né? A concentração desse medicamento que vai melhorar, então, tem que ser muito controlada uma decisão médica de concentração, de combinação com quais medicamentos, um acompanhamento médico diário, que é o que está acontecendo com as pessoas que estão internadas em situação grave e que, então, estão sendo testadas várias alternativas, dentre elas, a cloroquina. Mas ainda é muito cedo para dizer. É muito importante isso que você está falando, porque o que a gente está vivendo hoje é quase que uma guerra fria, né? Em cima do coronavírus, ou seja, os Estados Unidos querendo brigar com a China para mostrar que nem quer pousar o primeiro homem na Lua, né? Então, vamos ser o primeiro a descobrir. Então, nem é, pelo que eu li ontem, nem é uma novidade que foi descoberta ontem, ou seja, gente, parece que alguém ligou de um laboratório, igual a gente vê num filme de Hollywood, e falando o seguinte, descobri, pelo que eu vi, desde a China, quando começou, na verdade, desde o SARS que a gente teve na década passada, ela já vinha sendo administrada com algum sucesso, ou seja, essa novidade falada pelo Trump tem muito mais um caráter de propaganda dessa Guerra Fria do que de algo que foi descoberto ontem. Mas eu queria que você falasse uma coisa que eu achei muito importante no áudio que você falou ontem, do perigo que existe das pessoas irem para farmácias e comprar isso por dois motivos. Primeiro, que elas podem estar se prejudicando e, segundo, que elas podem estar acabando com um medicamento que é essencial para pessoas que têm lúpus, pessoas que têm outras doenças e que ficariam sem esse medicamento que elas dependem para sobreviver. É, Eduardo, perfeito. É isso mesmo. Como eu tinha falado para você igualmente, quando se testou, por exemplo, isso é, inclusive, é um artigo publicado numa revista científica respeitada, quando se infectou modelos de primatas não humanos com um vírus que causa febre hemorrágica e fez o tratamento, o chikungunya, por exemplo, fez um tratamento com cloroquina, na verdade, piorou os sintomas do animal. Então, em algumas situações, a cloroquina, ela pode ser prejudicial na combinação, o indivíduo infectado com determinado tipo de micro-organismo ou vírus mais cloroquina, isso pode ser prejudicial para a pessoa, porque a cloroquina, inclusive, ela altera uma série de processos metabólicos da célula, inclusive processos que são necessários para a própria célula responder à presença de um vírus, por exemplo. Então, na verdade, em vez dela diminuir a infecção, ela pode provocar um aumento da infecção, dependendo do vírus que a gente está falando ou do micro-organismo que a gente está falando. Então, a primeira coisa que as pessoas têm que ficar atentas, cloroquina não é para ser usada em indivíduos que não estão, em indivíduos em casa que estão com um teste confirmado de positivo para coronavírus ou qualquer resfriado ou, ah, eu estou me sentindo mal, acho que eu estou com um resfriado, pode ser covid, toma cloroquina, não façam isso, isso pode piorar a sua doença, tá? E, além disso, tem esse outro problema gravíssimo, que é faltar a cloroquina para quem, de fato, precisa, que seriam esses pacientes com doenças crônicas degenerativas, autoimunes, que se beneficiam do uso da cloroquina. Então, é muito importante que as pessoas saibam, cloroquina não vai curar o seu resfriado, os seus sintomas de resfriado, os seus sintomas gripais, não é para isso, ela está sendo usada especificamente em uma tentativa de tirar o doente grave do quadro grave, tem que ser usada para esse caso específico no ambiente hospitalar e tem que ter a empatia de que se você tira a cloroquina das farmácias, você vai estar prejudicando, sem necessidade, você está prejudicando um monte de outras pessoas que dependem da cloroquina para tratar as suas doenças e são reconhecidamente tratáveis pela utilização da cloroquina. É até legal a gente falar disso, ontem eu estava dando uma estudada na gripe espanhola de 1918, até algumas curiosidades para as pessoas que estão nos assistindo, é uma gripe que os estudos mais recentes mostram que não surgiu na Espanha, ela surgiu nos Estados Unidos, ela acaba ficando famosa como gripe espanhola porque como a gente estava no meio da Primeira Guerra Mundial e a Espanha era um país neutro na guerra, nenhum país queria demonstrar fragilidade em relação aos outros países, então não reportava os seus casos, não reportava os seus números e um dos grandes agravantes que você tinha na gripe espanhola era o fato de não terem descoberto ainda os antibióticos, que você trata normalmente os efeitos, então os efeitos no pulmão, os efeitos que você tem no corpo e como você não tinha descoberto isso, era muito difícil tratar os sintomas. Agora uma curiosidade, ela matava muito mais jovens do que adultos, diferente disso que a gente tem hoje e muito por causa da gripe russa que aconteceu uns 30 anos antes e que imunizou boa parte das pessoas que eram mais velhas quando veio a gripe espanhola, então você tem muitas coisas diferentes, outras coisas similares, ou seja, agora é um vírus novo mesmo, a população não está imunizada em relação a esse vírus como estava lá, você pega as pessoas mais velhas e não as pessoas mais novas como as mais atingidas e aí duas curiosidades, naquela época você tinha um trânsito menor do vírus, você não tinha tanto avião, você tinha trens, carros, tudo isso como a gente tem hoje, fazendo com que o vírus se espalhe de uma maneira muito maior, aglomerações muito maiores hoje em dia, trocas de pessoas entre países com viagens, etc, mas, esse era o lado bom daquela época de não ter essa velocidade de espalhar, mas o lado bom de hoje é que em tese a gente tem a capacidade de informar, naquela época era muito difícil informar todo mundo para elas poderem se precaver. Então, se essa, por que eu estou trazendo isso? Se essa que é a maior vantagem que a gente tem hoje é de se precaver através da informação, a gente jogá-la no lixo, por causa de um impulso que a gente tem ao ouvir um boato, um rumor, etc, a gente joga fora a única vantagem que a gente tem que é para poder lutar contra isso. Trazendo alguns dados de ontem para hoje, aí eu, em um deles, eu vou querer fazer uma pergunta para vocês, muita gente está me perguntando também, a gente tem dos números registrados, sempre lembrando para todo mundo que isso é mais importante para a gente ver a tendência do que os números em si, porque o número de pessoas que está registrado como positivo, lá depende da quantidade de testes que você está fazendo, depende das pessoas que estão conseguindo se deslocar até o teste, as pessoas foram informadas, etc. Então, assim, não quer dizer muito do número de pessoas que tem, aliás, quer dizer muito pouco do número de pessoas que tem o COVID-19, mas quando você acompanha diariamente, você consegue ver nos diferentes países a tendência que está tendo em cada país, e essa tendência que mostra se as políticas públicas, etc., estão sendo bem sucedidas ou não. A gente tem mais ou menos 250 mil pessoas que testaram positivo no mundo, em torno de 10 mil mortes, ou seja, um índice de letalidade relativamente grande, relevante, que você tem. Na Califórnia, você tem os Estados Unidos falando para as 40 milhões de pessoas ficarem em casa, talvez uma das maiores regiões do mundo que entra nesse estágio de lockdown agora. Na Espanha, você tem um dia muito ruim ontem, 235 novas mortes ontem, por um total de mil mortes mais ou menos que você tem, ou seja, mais ou menos um quarto das novas mortes aconteceram ontem para mais ou menos 20 mil casos. Na Espanha, um dado curioso, dos 20 mil casos testados positivos, 50% foram hospitalizados, ou seja, o número de pessoas hospitalizadas é muito grande. Nos Estados Unidos, 4.500 novos casos, e aí um ponto que eu vou falar no final dessa nossa conversa, hoje os Estados Unidos é o segundo país que demonstra maior crescimento, também por ser um dos países que mais está testando, mas o único país que o Brasil não impôs restrições de aéreas para as pessoas virem, ou seja, como é que coloca uma coisa política para agradar o amigo político lá e você interrompe a vinda de pessoas da Europa, do Japão, de todos os lados, mas não interrompe os Estados Unidos que é o segundo país que mais está crescendo, ou você faz como uma proteção da população, ou você está brincando ali de agradar o amigo, não desagradar o outro, etc. Tem que ter prioridade nesse negócio. Na Alemanha, 3 mil novos casos. Ontens, o que surpreende na Alemanha é que o número de mortes é bem menor do que nos outros países, você tem um total de 31 mortes só na Alemanha em relação a outros países que tem números muito maiores. A Itália é o exemplo do país que agora superou a China, você já tem 3.400 mortes na Itália, número maior do que na China, e 41 mil casos na Itália. Só ontem, 5.300 novos casos. Mas veja, Estados Unidos, 4.500, ou seja, o número parecido, a Itália que a gente está falando como se fosse o inferno na Terra, os Estados Unidos já demonstrando o número de novos casos quase que igual à Itália. O Brexit lá na Inglaterra já está sendo conversado para adiar a data do Brexit, vários efeitos que são efeitos colaterais dessa crise. A gente tinha falado ontem da Netflix ter baixado a velocidade de streaming para não derrubar a internet do mundo. O YouTube está fazendo isso agora também, baixando a velocidade de streaming, ou seja, a internet está entrando em risco de entrar em colapso no mundo. Você começa a ter o efeito que é o efeito cascata da história, começa a transbordar para outro lado e a gente começa a ficar preocupado. Eu vou entrar nisso com mais detalhe, mas uma pergunta que muita gente tem me feito, Luciana, o que acontece com a Itália para a letalidade ser tão maior do que, por exemplo, na Alemanha, que é ali pertinho? A gente está falando de 4 mil mortes quase na Itália e 30, 40 mortes na Alemanha, 100 vezes mais assim. O que está acontecendo lá? Olha, de novo, é muito cedo ainda para a gente tirar uma conclusão porque precisa se debruçar sobre esses dados, mas nesse momento de crise que a gente está preocupado mais em evitar a explosão de casos e diminuir o número de casos graves de letalidades, ainda não há tempo suficiente para a gente se debruçar com cuidado sobre esses dados. Então, os epidemiologistas vão ter que fazer isso. Pode ser uma combinação de vários fatores. Muito tem se falado da possibilidade de a idade média dos italianos ser maior do que em muitos países, na China, por exemplo. E... e assim, então, ter uma população idosa maior pode estar levando a essa diferença, nessa taxa de mortalidade na Itália, mas também pode ser porque a gente, na Itália, a gente não saiba exatamente, deve ter muito mais pessoas infectadas do que as que foram detectadas, né? É aquela história do engano que você tem só olhando o número de testados em relação ao número de infectados. Isso que você falou da idade está fazendo muita diferença no Japão mesmo. O índice de letalidade é alto no Japão, é uma das populações mais velhas de idade do mundo, né? Então... É, mas aí no Japão... Então, mas no Japão muito cedo eles tomaram as medidas restritivas, né? Então, talvez... Então, eles estão conseguindo controlar melhor do que o que aconteceu na Itália. Também pode ter acontecido isso. Houve um retardo no início de se tomar as medidas mesmo de isolamento social e talvez isso tenha ajudado, então, muito provavelmente a espalhar mais o vírus e aí como eles entraram numa situação grave muito rapidamente e aí pode ser por uma série de fatores, a idade da população também influenciando nisso, é provável que a gente ainda não tenha a figura exata de de fato quantas pessoas lá estão infectadas, né? Então, só os estudos que tem que se seguir agora que vão poder explicar o que está acontecendo lá, se é diferente do que está acontecendo no resto do mundo ou se foi uma questão de se lidar no início de uma forma menos eficaz que propiciou o que aconteceu, né? Os Estados Unidos é um outro exemplo, você falou, só um número muito grande de casos acontecendo agora, os Estados Unidos também não estavam conseguindo testar no início, né? Então, a gente não sabe se esse número agora realmente são novas infecções que aconteceram de ontem para hoje ou se é porque agora eles estão conseguindo testar aquelas amostras que estavam lá esperando ser testadas, né? Então, tem uma série de nuances que só depois que a gente só vai contabilizar isso depois porque esse é um momento de lidar com a situação, né? E aí fica um pouco prejudicado você fazer uma análise mais profunda dos dados. Então, acho que tem que esperar um pouco para ter certeza, por isso que assim, quando me perguntam a respeito dessas questões epidemiológicas e tal, eu faço uma reserva, calma, a gente ainda precisa analisar os dados, né? E para ter certeza. A última pergunta para a Luciana para depois a gente liberar, ela tem uma banca que ela tem que participar agora, imagina até que deve ser virtual o negócio, né? É virtual, mas, pô, já está, nossa senhora, está ajudando demais a todos nós aqui. Só falando um outro dado importante que é o seguinte, a gente já tinha adiantado isso, aliás, a gente está assim adiantando coisas dois dias antes de virem assim na grande mídia aqui, porque se você olha os estudos dos cientistas e etc, e foge um pouco dessa onda de ir no mainstream do que está fazendo barulho, você está conseguindo se antecipar uns dois dias em relação ao que está saindo de notícias, porque os pesquisadores estão olhando, os dados estão surgindo, e isso só dá notícia quando tem os fogos de artifício, né? Então, se você olhar antes dos fogos de artifício, está dando para adiantar. A gente falou sobre a questão da dívida das empresas aqui, falou isso sobre a questão da diminuição na China, sobre o aumento nos Estados Unidos, a gente falou sobre a questão de contaminação através das pessoas que não tinham sintomas, tudo isso que a gente está falando aqui está sendo muito legal que a gente está podendo passar essa informação. E uma informação que a gente passou uns dois dias e que agora está mais na mídia é que a China começou a ter o problema agora de importar a doença, ela conseguiu controlar dentro do seu país e o maior problema agora está sendo os países periféricos ali, os países que ficam perto da China não estarem conseguindo controlar e estarem trazendo de volta. Então, a China realmente entrou numa fase, quando eu pegava a onda, isso se chamava pororoca, quando a onda vai é quando a onda volta, o perigo da onda voltando. Então, é a pororoca do coronavírus que está rolando na China. Eu queria terminar só deixando você dar uma mensagem e eu ouvi uma frase ontem que eu achei maravilhosa, que é o seguinte, o maior risco do coronavírus não é a sua idade, o maior risco, que é um risco grande, o maior risco do coronavírus não é a temperatura do país que mata ou não mata o vírus, que pode ou não fazer diferença, o maior risco do coronavírus é a complacência, o maior risco do coronavírus é a gente achar que está resolvido ou que vai surgir uma fórmula milagrosa que aparece no filme de Hollywood com o Russell Crowe, com o Antônio Bandeiras, com a Jodie Foster falando o Eureka e salvando o Jack Bauer, né? Jack Bauer, está faltando o Jack Bauer nessa história do 24 horas descobrir o negócio e acabar com essa conspiração mundial. Não vai surgir, não tem o Jack Bauer, gente. Então, ser complacente e a gente, eu sempre falo do autoexame que a gente tem que fazer, é tão importante porque a gente conseguir se enxergar como alguém que está torcendo mesmo, alguém que está torcendo para as coisas melhores, está preocupado, que está ansioso, que está angustiado, e toda vez que a gente está muito torcedor de uma coisa, a gente se torna terreno fértil, solo fértil, para que essas notícias encontrem um lugar que vai divulgá-las, propagá-las. Então, por causa dessa nossa torcida que é absolutamente legítima, normal, compreensível, a gente pode se tornar o maior risco dessa doença. A gente pode ser, em vez de ajudar, a gente pode atrapalhar muito a contenção dessa doença. para não sermos complacentes e acho que a melhor atitude que eu ouvi outro dia é o seguinte, olha, põe na cabeça o seguinte, estou com o coronavírus, a partir de hoje vou agir como se estivesse com o coronavírus. Esquece o livro de autoajuda que tem que pensar positivo, isso é pensar positivo, pensar que você está com o coronavírus, é pensar positivo que você vai estar pensando para o bem do planeta. Estou errado, Luciano? E agradecendo, já falando para vocês, eu estou falando, Luciano, Luciana, que eu apresentei no outro vídeo, que você não assistiu, você tem que assistir a aula sobre o coronavírus. A Luciana Costa, ela é professora do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela é uma virologista e está muito dentro dessas pesquisas e acompanhamento do que está acontecendo, não só com o Covid-19, com essa doença, causada por esse coronavírus, por esse tipo de coronavírus, mas por outros coronavírus e por outras doenças que têm uma característica similar. Luciana, a sua mensagem final aí para a gente. Eduardo, eu não poderia falar melhor do que você falou. Essas analogias foram todas perfeitas e é isso mesmo. Eu acho que a gente tem que continuar como você falou, agindo como se tivesse coronavírus, sem pânico, tendo cuidado quando houve as informações, checando se essas informações procedem, não indo muito na onda de fato do pânico ou do agora temos a cura e seguir conforme as recomendações que estão sendo dadas pelas autoridades de saúde pública que a única coisa que vai fazer com que nós realmente tenhamos o sucesso de conter a epidemia é praticar o isolamento social nesse momento e estando com qualquer sintoma de um resfriado ou de uma gripe fica em casa, se afasta até das pessoas que estão dentro da sua casa, as medidas preventivas de higiene e é isso, é a gente continuar com essa obediência a essas recomendações restritivas que foi a única coisa que resolveu na China em um trabalho E resolveu, né? E resolveu. É importante as pessoas saberem. Teve um país que já conseguiu controlar, né? Exatamente. E assim, na China resolveu e só resolveu por esse motivo. Não foi cloroquina, não foi uma poção mágica, nada. Foi nem nenhum desses heróis de Hollywood foi a obediência a essas restrições de movimentação, isolamento social, etc. E isso está na Science. Está um artigo na Science que eu até fiz uma análise dele ontem para a imprensa da UFRJ e está lá. O que resolveu foi isso. Se quiser nos passar depois, a gente divulga para todas as nossas espectadoras e espectadoras aqui. Muito legal. E é isso. É se manter firme na crença de que é o que você falou. Não podemos ser complacentes e temos e temos que agir com responsabilidade e cidadania que só assim que a gente vai conseguir controlar. Muito obrigado. Bom dia para você. Boa análise da banca. Trata com carinho a pessoa que você vai tratar porque quando a gente está do outro lado da banca a gente sempre fica com medo. Está bom? Um abraço grande. Muito obrigado. Nos vemos em breve. Está certo, Eduardo. Aproveita aí o seu isolamento. Está bom. Tchau, tchau. Maravilhosa a participação da Luciana Costa aqui no nosso canal, no nosso programa e que privilégio a gente ter uma profissional como a Luciana, professora Luciana Costa do Instituto de Microbiologia da Universidade Federal Fluminense para poder nos esclarecer e nos dar segurança sobre o que está acontecendo. Às vezes aquilo que aparece como a salvação pode ser nada além de mais um risco. Em hipótese nenhuma eu quero que as pessoas percam as esperanças, percam a crença de que as coisas vão se resolver porque elas vão se resolver. É uma questão de tempo mas a gente sabe que elas vão se resolver. O mundo já passou por pandemias muito mais sérias do que essa e conseguiu resolver o problema mas é preciso de tempo para as coisas se resolverem. E é esse tempo que se a gente não tiver o mínimo de paciência para esperar compreendendo que essa paciência significa dor compreendendo que essa paciência significa muitas vezes pessoas que não vão conseguir chegar do outro lado do rio isso é muito triste é muito sofrido mas se a gente não agir da maneira mais prudente mais pessoas não vão chegar do outro lado do rio. antes da gente entrar aqui na questão local na questão de Brasil eu queria pedir para todos vocês darem um like aqui no vídeo isso é importantíssimo para agora mesmo ele aparecer no algoritmo lá do YouTube como um vídeo que está despertando o interesse das pessoas e mais pessoas poderem assistir hoje é muito importante vocês compartilharem esse vídeo com os amigos de vocês com as amigas de vocês é isso que a Luciana falou sobre a cloroquina é importantíssimo muitas pessoas mal informadas espalhando notícias erradas sobre a cloroquina então eu conto com vocês para dar um like agora que não custa nada entrar ali clicou deu like e para compartilhar essa notícia que a Luciana deu para a gente vem cá se vocês quiserem aparecer rapidinho aqui minhas duas filhas estão aqui do lado vendo que eu estou aqui em quarentena aqui na chácara e as duas estão aqui do lado fazendo silêncio tadinho aqui é um lugar que não é grande é pequeno olha só essa aqui é a Duda vem cá Catarina e o Francisco não está aqui está lá ali embaixo da casa e essa aqui é a Catarina papai vai gravar só mais um pouquinho aqui e daqui a pouco papai já brinca aí com vocês então é o seguinte gente um like aqui para a gente poder continuar a gente falou rapidamente sobre alguns dados aqui mas que são dados importantes agora puxando mais para esse outro lado econômico etc você tem os Estados Unidos que é um dos motores da economia do mundo acho que Estados Unidos e China hoje em dia os dois grandes motores que você tem a China um motor de crescimento Estados Unidos um motor de meio que manutenção os Estados Unidos é meio que a velocidade de cruzeiro a China é o acelerador do mundo hoje em dia fazendo uma comparação meio simples assim quase que simplória mas você tem os Estados Unidos realmente com um aumento dos casos muito grande é o segundo país que mais novos casos está apresentando lembrando que isso não quer dizer que é o segundo país que mais novos casos está tendo isso depende do número de testes que você faz e isso realmente está causando o medo nos Estados Unidos dos Estados Unidos entrar numa recessão de uma recessão severa e essa recessão poder mudar todo aquele cenário de pleno emprego aquele cenário de manutenção da renda real e ganho das camadas mais ricas de renda real nos Estados Unidos ou seja você pode começar a ter uma queda assim relevante da renda real dos Estados Unidos que é o que segura o que sempre segurou a economia americana ao longo das últimas décadas então isso é uma preocupação grande uma coisa que a gente falou aqui vocês podem buscar dois vídeos atrás que a gente fala uma notícia boa que a volatilidade tinha diminuído e isso ia ter um impacto nos mercados e teve eu acho que quando a gente olha a performance dos mercados ontem mesmo anteontem quando eles caíram você já vê um mercado um mercado financeiro muito mais assim controlado um mercado financeiro muito menos assim maníaco depressivo ou seja hoje tudo resolveu o problema amanhã voltamos para o caos novamente e isso é positivo isso não é um ganho que está garantido ou seja atitudes como a do Trump falando que descobriram a cura etc são péssimas péssimas a gente está numa guerra fria do coronavírus como eu falei hoje fazendo aquela analogia os dois países querendo pousar o homem na lua primeiro e aí pousar o homem na lua é descobrir essa vacina é descobrir a cura é ser o primeiro a dar essa notícia e isso é muito ruim isso é muito ruim porque faz com que as pessoas tenham falsas expectativas tenham falsas crenças e isso uma hora a conta chega uma hora a gente tem que pagar a conta aqui no Brasil as medidas continuam muito desencontradas é um governo que apesar de cada dia está fazendo mais concessões é isso está sendo feito de uma maneira é inadequada muitas vezes irresponsável né e muitas vezes confusa um exemplo de confuso né como a gente falou eu até fiz um post nas minhas redes sociais ontem uma das medidas do governo é o seguinte olha o trabalhador que tiver infectado com coronavírus os primeiros 15 dias que ele vai receber quando ele estiver afastado vão ser pagos pelo INSS e não pelo empregador a dúvida é a seguinte mas vem cá como é que o cara vai provar que está com coronavírus ele não tem teste para todo mundo eles falam para as pessoas só irem quando estão com sintoma para o hospital e para o pobre então não vai ter teste nenhum para o pobre que é o cara que precisa de receber esse dinheiro como é que vai funcionar aí o outro fala assim não mas não vai ter teste é só ter sintoma de gripe então por que o governo não anuncia dessa maneira e fala o seguinte olha só todo mundo que tiver com sintoma de gripe agora vai receber 15 dias de auxílio pelo INSS e não pelo empregador por que não fala assim por que fala do coronavírus porque aí um monte de gente que vai ter sintomas não vai entrar nesse grupo de pessoas porque não sabe que é assim que funciona eu nem sei se é assim que funciona porque também não está em lugar nenhum escrito que vai ser dessa maneira as informações estão todas desencontradas o governo tem que entender que as pessoas estão perdidas quando ele chega e fala o seguinte olha isso aqui agora vai ser tudo feito pelo aplicativo do INSS quem disse que a população pobre brasileira vai saber usar esse aplicativo vai poder baixar esse aplicativo tem internet para poder baixar usar funcionar entender como funciona ela vai ficar sem ajuda as coisas estão muito complexas e talvez você fale não, não estão muito complexas não sei o que você está vestindo o seu sapato o sapato de uma pessoa que é classe média classe média alta uma pessoa que tem o celular cheio de funções e etc o celular que tem espaço de memória que tem uma wi-fi rápida e etc a gente tem que vestir o outro sapato a gente tem que vestir o outro sapato a gente tem que vestir o sapato das pessoas que são as pessoas que realmente tem motivo para estar desesperadas nesse coronavírus um governo falando as coisas desencontradas tomando medidas absolutamente políticas haja visto que o governo correu para fechar a fronteira com a Venezuela onde você tem menos de 50 casos confirmados claro que lá deve ter bastante casos que não está ainda confirmado que lá eu imagino na situação que está passando na Venezuela você tenha pouquíssimos testes para serem feitos mas aí você depois fecha fecha da Europa fecha do Japão fecha da China fecha de tudo que é lugar e não fecha dos Estados Unidos que é o segundo país que mais tem aumento de casos isso que o governo fez de não restringir a entrada de americanos sem brincadeira isso era assim era para gerar uma revolta na população inteira todo mundo direita centro esquerda fãs de Bolsonaro fãs de Lula fãs de fãs do backstreet boys fãs do que você quiser entendeu porque é o seguinte o cara está brincando com a nossa vida o cara está brincando para agradar o presidente da república e mostrar olha só a gente não fechou para você fechou para todo mundo menos para você olha só como a gente gosta dos Estados Unidos olha só como a gente obedece tudo a gente é seu melhor amigo não tem essa gente ou é responsável ou não é irresponsável é irresponsável entendeu ou está salvando vidas ou está matando vidas como é que a gente pode num país com essa desigualdade com tanta gente que não vai ter acesso a ter um tratamento por causa da estrutura só no Brasil no mundo inteiro como é que a gente pode num país que tantas aglomerações tem de metrô de eventos de cultos aliás cultos esses que vários estão sendo mantidos numa teimosia assassina de seus líderes que meu Deus do céu que fé professam que fé tem esse ponto de colocar pessoas que depositam aquilo que tem de maior valor que é a confiança nesses líderes colocar a vida dessas pessoas em risco que loucura um negócio desse e o governo está preocupado em proteger esses líderes religiosos para poder depois ter ali os votos deles em proteger o amigo americano para depois poder dizer que foi ali o bajulador e que nem pede nada em troca porque a gente tem essa relação com os Estados Unidos agora a gente faz toda a bajulação sem pedir nada em troca não pode a gente tem que preservar a vida preservar a vida fechou fechou para todo mundo entendeu não pode não pode está errado as medidas do governo tem que ser mais claras o governo tem que entender que agora o que está em jogo não é a relação dívida-PIB o mundo inteiro essa relação vai piorar entendeu o que vai acontecer o PIB vai diminuir em vários lugares do mundo o PIB vai diminuir nominalmente mesmo não é só descontar da inflação o PIB real o PIB vai diminuir mesmo a gente vai ter recessão a gente vai ter em alguns lugares depressão que é o que está se falando então a relação a dívida não vai diminuir a não ser que você tenha moratória de alguns países em relação a parte de suas dívidas a dívida a princípio não vai diminuir então isso vai aumentar então é o seguinte a gente tem que entender que não é o que esse governo está fazendo as pessoas não sabem quando aparecem essas medidas de 150 bilhões não sei quantos bilhões é tudo remanejamento de verba está indo para a saúde está saindo educação entendeu está indo para o Bolsa Família mas está saindo do sei lá da outra conta do governo entendeu está adiantando o BPC está adiantando o décimo terceiro mas só está adiantando lá na frente não vai ter o dinheiro está postergando o imposto lá na frente você vai ter que pagar do mesmo jeito vai acumular mais imposto entendeu então assim é claro que essas medidas elas contribuem contribuem para facilitar essa travessia mas o que faz você fazer a travessia o barco onde você tem que estar embarcado para fazer a travessia é o barco que é mais corajoso é o barco que pensa mais nas pessoas mais pobres é o barco onde você tem um impacto fiscal relevante de dinheiro novo todos os países estão fazendo isso todos os países todos os países a Inglaterra está fazendo isso a França está fazendo isso a Alemanha está fazendo isso os Estados Unidos nossa talvez seja o país do mundo que mais está fazendo isso o Brasil não está fazendo isso existe uma uma patologia clínica do ministro da economia de não conseguir não conseguir fazer o Estado estimular de verdade com dinheiro novo a economia é uma vaidade pessoal ele não quer dizer que foi vencido esquece tá bom você não foi vencido todo mundo foi vencido o mundo foi vencido por uma doença uma doença que o nosso ego gigante a nossa crença de que somos maiores do que tudo do que a natureza do que os eventos naturais do que tudo essa nos deu uma rasteira essa nossa crença nos deu uma rasteira não é mais você não é o Brasil contra Paulo Guedes esquece você não é importante assim você não tem essa importância você não é o centro das decisões globais fomos vencidos por um inimigo invisível e agora precisamos nos recuperar nos levantar e pra nos levantar a gente precisa dessa presença do Estado de verdade não adianta esconder gente qual a grande diferença dessa crise em relação de 2008 em 2008 primeiro você tem a crise financeira e a crise financeira transborda pra economia real esse é o contrário a gente nunca viveu isso é a crise na economia real transbordando pro financeiro porque a economia real é as pessoas não podendo interagir mais com elas mesmo as pessoas entre si as pessoas não podendo interagir entre si as pessoas não podendo abrir suas lojas as pessoas não podendo ir trabalhar as pessoas não podendo produzir as pessoas não podendo servir no setor de serviços a economia real parou de um dia para o outro, tiraram da tomada. E isso está fazendo o lado financeiro também degringolar. Só que como é na economia real, a solução é na economia real, não é no lado financeiro. Então, você tem que estimular a economia real. Você tem que fazer, primeiro, proteger a vida das pessoas e depois fazer a economia real acontecer. E é isso que o governo parece que não consegue entender. Então, clareza do governo. Medidas que, efetivamente, fazem o Estado estimular. Eu não uso muito a palavra gasto, porque não tem gasto. É você tirar dinheiro de um grupo e dar dinheiro para o outro. Aliás, isso, produção de riqueza vai ser muito menor agora. Mais importante ainda, tirar daquelas pessoas que têm excesso de riqueza, mais importante do que nunca agora, a gente ter uma reforma tributária que faz com que esses bilionários, bilionários, que o dinheiro deles não tem efeito nenhum na nossa produtividade, principalmente na qualidade de vida das pessoas, porque o dinheiro está guardado lá, investido, especulando, etc., que esse dinheiro possa ser qualidade de vida das pessoas, possa se refletir em produtividade, possa se refletir em trabalho, possa se refletir em estímulo para as pessoas conseguindo fazer a gente se levantar dessa situação onde a gente acabou caindo por conta desse tombo que a gente tomou de um inimigo invisível. Então, as medidas medidas do governo são medidas extremamente ineficazes, ineficientes, confusas, dispares em relação ao que o resto do mundo está fazendo. Então, a gente se imitasse a restrição que a China está tomando, imitasse medidas econômicas que outros países estão tendo. Você vê o Macron falando, por exemplo, você vê outros líderes falando que são políticos de direita. Falando o seguinte, agora é o seguinte, é hora do Estado investir, é hora das linhas de crédito serem muito mais fartas. No Brasil, o que você tem são as linhas de crédito da Caixa Econômica Federal. Boas medidas foram tomadas ali na Caixa Econômica Federal, mas pequenas ainda, insuficientes. O governo precisa mostrar a cara. O governo precisa mostrar que entendeu que agora não é a vaidade de querer provar que a teoria de Chicago estava certa. Agora é o seguinte, é sair da crise. Paulo Guedes tem que largar esse osso da vaidade, esse osso patológico que ele tem de querer provar que ele está certo e que mesmo agora, na maior crise das últimas décadas, na maior ameaça que a gente teve das últimas décadas, ele vai provar que você só pode gastar o que você economiza, não sei o quê, enquanto o mundo todo não está fazendo isso. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando essa crise passar, e eu falei para vocês, ela vai passar porque toda crise passa, o mundo inteiro vai estar saudável para poder navegar depois da crise. E a gente vai estar todo quebrado aqui no Brasil. A gente vai estar todo quebrado e o mundo vai decolar depois e a gente não vai ter nem trem de pulso para sair andando, não vai ter asa, não vai ter nada. Nosso avião vai estar inútil, inútil. Estão destruindo a nossa capacidade de sobreviver à crise e decolar depois da crise. Algo tem que ser feito urgentemente. A gente vem falando isso. Lembra, a gente vem antecipando o que está acontecendo com alguns dias aqui nesse nosso canal. E aqui, novamente, é importante a gente estar falando isso porque não deixa de ser uma antecipação, essa talvez de alguns meses. Mas o Brasil, se continuar do jeito que está, vai sair dessa crise numa situação absolutamente caótica, sofrível e perdendo muito nesse cenário geopolítico e econômico mundial. Um abraço para vocês, um bom fim de semana e qualquer novidade a gente volta aqui no nosso canal. Antes de sair, por favor, deem o like de vocês, não custa nada, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos e compartilhem, compartilhem esse vídeo de hoje porque é assim, essa aula que a Luciana deu sobre a questão da cloroquina é importantíssima para um mundo que está iludido e pode começar a agir em cima dessa ilusão e prejudicar muito esse nosso combate à crise, esse combate à doença COVID-19. Um abraço para vocês com todo o meu carinho e nos vemos em breve.